Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma Escola Dominical em casa e a Tia Débora que vai estar dando aula pra vocês hoje, tá bom? Antes da gente começar, vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos? A tia vai orar e vocês vão repetir aí em casa, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Senhor Deus, abençoe a nossa aula e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, antes da gente começar a história, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quem aqui tem amigos? Quem aqui tem um amigo bem especial? Pense aí nesse amigo então. Agora, imagina que já acabou a quarentena e vocês podem receber esse amigo na casa de vocês. Como vocês iam ficar? Felizes ou tristes? Eu ia ficar feliz se meu amigo viesse na minha casa, né? E o que vocês iam querer fazer com o amigo quando ele fosse na casa de vocês? Será que vocês iam querer fazer uma festa do pijama? Ou então assistir filme? Ou será que vocês iam querer brincar com eles no quintal? O que vocês querem mais e mais fazer com os amigos de vocês? Pensa aí. Muito bem. Então agora a gente já pensou nos nossos amigos e o que a gente quer fazer com eles. Agora pensa em outra coisa. Eu vou falar pra vocês uma situação e aí vocês vão me falar se isso deixa vocês felizes ou tristes. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos ver. Arrumar o quarto. Arrumar o quarto deixa vocês felizes ou tristes? O que? E vamos ver. Ajudar a mamãe a lavar as vasilhas do almoço. Feliz ou triste? E a hora de dormir? Quem que gosta quando a mamãe fala assim, ó, agora guarda os brinquedos e vai pra cama dormir. Isso deixa vocês felizes ou deixa vocês tristes? Hoje nós vamos conversar sobre essas duas coisas. Sobre as tarefas de casa que a gente precisa fazer. E também sobre visitar os nossos amigos ou receber visitas de amigos especiais. Vocês sabem quem tinha um amigo muito especial? Jesus. Isso mesmo. Quando Jesus estava morando aqui na terra, ele também tinha vários amigos especiais. E na história de hoje, ele estava indo visitar duas amigas muito especiais que moravam na pequena cidade de Betânia. Sabe qual o nome delas? Maria e Marta. Vamos falar o nome delas de novo? Maria e Marta. Muito bem. E Maria e Marta, elas tinham também um irmão. Um irmão que se chamava Lázaro. Então, os amigos de Jesus que Jesus foi visitar na história de hoje, era Maria, Marta e Lázaro. Ok? E Maria e Marta, elas estavam tão felizes, mas tão felizes que elas iam receber essa visita especial. Que, nossa, elas nem conseguiam se conter de tanta felicidade. Mas, será que elas reagiram da mesma forma? O que vocês acham? Será que Marta e Maria, as duas fizeram as mesmas coisas para receber Jesus? Marta e Maria eram bem diferentes. Porque todo mundo é diferente, não é? Não existe ninguém igual. Imagina se todo mundo gostasse da mesma cor. Todo mundo gostasse só de azul. Não ia ser chato? Mas, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de verde, tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de rosa. E aí, fica tudo colorido e tudo muito mais divertido, não é? Então, Maria e Marta, elas também eram diferentes. Marta, ela estava tão preocupada com a visita de Jesus, porque ela amava tanto, tanto, tanto Jesus, que ela queria receber ele muito bem. Quando vai a visita da nossa casa, o que a mamãe faz? Quem sabe? Qual a primeira coisa que a mamãe e o papai fazem? Eles arrumam a casa, eles pensam num lanche gostoso, não é verdade? Então, Marta, ela tinha a mesma ideia. Então, ela logo pensou em preparar um lanche gostoso, em varrer a casa para deixar tudo limpinho, para quando Jesus chegasse, a casa está impecável, está tudo lindo, maravilhoso. Porque Jesus era uma visita muito importante. Imagina se Jesus fosse visitar a casa de vocês. Como que ia ser? A gente ia querer deixar tudo limpo, né? Tudo brilhando de tão limpo. E Marta pensou a mesma coisa. E aí, quando Jesus chegou, Marta e Maria ficaram muito felizes. Só que Marta ainda não tinha terminado. Então, ela continuou. Ela limpou a casa, ela varria daqui, varria dali. Ela via se a comida estava ficando boa, se já estava quente, se não estava. E ela não parou um segundo. Mas Maria era diferente de Marta. Então, quando Jesus chegou, ela parou tudo o que ela estava fazendo. Tudo. Deixou tudo do jeito que estava. Sentou do lado de Jesus e ficou conversando com ele. Ouvindo as histórias dele. Contando para ele as novidades. E Maria ficou lá, do lado de Jesus. Enquanto isso, Marta estava lá. Trabalhava aqui, trabalhava ali, limpava aqui, limpava ali. E aí, Marta parou e falou. Gente, mas só eu que estou fazendo as coisas. Será que Maria não se importa? Ela foi lá e Jesus falou assim. Jesus, manda Maria parar de ficar sentada aí. E vir me ajudar a fazer o serviço. E aí, o que será que Jesus respondeu? O que vocês acham? Será que Jesus concordou? Falou isso aí. Maria, vai ajudar a sua irmã. Sua irmã está limpando tudo sozinha. O que será que Jesus falou com a Marta? Jesus falou assim. Marta, a sua irmã escolheu a melhor coisa. Mesmo tendo que limpar a casa. Mesmo tendo que fazer comida. Ela escolheu o mais importante. Que é conversar comigo. Conversar com Jesus. Ouvir o que Jesus tem a dizer. É a coisa mais importante da nossa vida. Então, quando está na hora da gente falar com Jesus. A gente tem que largar todas as outras coisas. Por exemplo, na hora do culto. É a hora da gente ficar brincando? Não. Na hora que o pastor está falando. É a hora da gente ficar lanchando? Não. Quando o pastor está falando. Jesus está falando através dele. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção. Nós temos que ficar quietos. Nós temos que parar tudo o que nós estamos fazendo. E não fazer igual a Marta que deixou Jesus lá conversando. E foi arrumar as coisas. A intenção de Marta era muito boa. Ela queria fazer o melhor para Jesus. Porque ela amava Jesus. Mas é que ela não era a melhor escolha. E depois que Jesus falou com ela. Marta amava tanto Jesus. Que ela escolheu obedecer. Marta também parou tudo o que ela estava fazendo. E foi ouvir as histórias de Jesus. E nós precisamos ser assim também. Quando a gente vai escutar a lição. Quando o papai e a mamãe chamam a gente. Para fazer o culto no lar. Para ler a Bíblia. Para orar. Nós precisamos largar tudo o que nós estamos fazendo. E prestar atenção na palavra de Jesus. Porque ele é o mais importante. Não tem nada, 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 nada. Nesse mundo que seja mais importante para o nosso Deus. Então, crianças. Que a gente possa aprender. A parar tudo o que nós estamos fazendo. E fazer o que? Ouvir a voz de Deus. E outra coisa que essa história nos ensina. É que Marta. Ela não estava fazendo as coisas. Porque ela queria se mostrar melhor do que os outros. Ela não estava limpando a casa. E fazendo a comida. Porque ela queria que Jesus olhasse. Nossa, essa casa é bem melhor do que as outras que eu visitei. Ela fez isso. Porque ela se importava com Jesus. E ela queria dar o melhor para Jesus. E nós precisamos fazer tudo, tudo, tudo. Para dar o nosso melhor para Jesus. Então, quando a mamãe manda a gente ajudar a lavar as vasilhas. Quando o papai fala para a gente arrumar o nosso quarto. Quando o papai e a mamãe falam para a gente que está na hora de dormir. Que não está na hora de ficar brincando. Nós precisamos fazer isso alegres. Nós não podemos fazer isso resmungando. Nós não podemos fazer isso com raiva no nosso coração. Porque a Bíblia fala que tudo que nós vamos fazer. Nós precisamos fazer para a glória de Deus. E ficar reclamando das coisas. Alegra o coração de Deus? Agora obedecer o papai e a mamãe. Isso alegra muito o coração de Deus. E o versículo dessa semana fala assim. Façam tudo para a glória de Deus. Vamos repetir? Façam tudo, vocês, para a glória de Deus. Agora, de novo, todo mundo junto comigo. Façam tudo para a glória de Deus. Muito bem. E vocês sabem onde está escrito esse versículo? Está lá em 1 Coríntios. Capítulo 10, versículo 31. Então, durante a semana, o desafio é que vocês gravem esse versículo. E sempre que a mamãe e o papai mandarem a gente fazer uma coisa que a gente não gosta tanto. Lembrar que o quê? Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E reclamar das coisas não da glória a Deus. E quando nós vamos participar do culto. Quando nós vamos assistir as aulas. Deixar tudo de lado. E prestar atenção só no que Deus tem para nos dizer. Ok? A tia está com muita, muita saudade de vocês. Muita mesmo. E a tia espera que breve, breve a gente possa se ver de novo. Mas, enquanto isso, a gente continua com as nossas histórias aqui. Tá bom? Semana que vem a tia Flávia vai trazer uma história muito legal também. E aí vocês vão se divertir muito com ela. Tá bom? Então, até semana que vem. Um beijo para vocês. A tia ama muito vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito, muito obrigada por este dia. Obrigada por esta história. E porque o Senhor gosta de conversar com a gente. Deus, eu te agradeço porque o Senhor, mesmo na quarentena, tem nos ensinado muitas coisas legais. Nos ajude a fazer tudo para a sua glória. Para te deixar feliz. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Te amo a vocês. Beijo, gente.